A gente vê que deve se cuidar e não achar que nada vai acontecer contigo, tu é isenta. E aí, nesse momento, tu vê que não é assim, que tu não tá isenta de ter um câncer. Então, tem que se prevenir, tem que fazer a prevenção, tem que ir atrás e se cuidar. A gente vê que deve se cuidar e não achar que nada vai acontecer contigo.